Terça-feira. O deputado Adailton Martins utilizou o grande expediente da sessão para fazer uma denúncia. De acordo com o parlamentar, estão sendo realizadas obras superfaturadas pela Prefeitura da Barra dos Coqueiros. O concreto que devia ser 10 centímetros de espessura, como está nas especificações, hoje só tem 6 centímetros, menos 4. Os coqueiros que seriam plantados, você vai lá, já pagou 14 coqueiros, só tem 2, em péssimas condições, estão morrendo. O guarda-corpo, aquele gradil que seria de proteção, a sinox, todo oxidado e não é aquele que foi licitado. Aquele é muito menor, a quantidade de ferro que tem lá é muito menor. Então a gente quer pedir aqui uma fiscalização até do Tribunal da União, da CGU, dos órgãos competentes, da própria Caixa que está liberando o recurso, para que ela venha agir e coibir esses erros que estão acontecendo, esses abusos que estão acontecendo nessa obra. A deputada Linda Brasil também utilizou a tribuna para fazer denúncias recebidas pela comunidade quilombola de Porto da Areia, em instância. Uma das denúncias trazidas pela parlamentar está relacionada à construção de um condomínio de casas dentro do território quilombola. Segundo a deputada Linda Brasil, as obras estão sendo feitas sem nenhum acordo com a comunidade e sem consulta prévia, como manda a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. As pessoas da comunidade já falavam da consequência da construção de um residencial lá na comunidade quilombola, que essa construção diz respeito à resolução da OIT, a resolução 169 da OIT, para que construções em áreas e comunidades tradicionais, como lá no Porto da Areia, precisem de uma consulta prévia que não foi feita. E as pessoas, a gente recebeu várias denúncias, não só em relação a essa construção no local indevido, mas também a ação em a margem do rio Piauitinga, onde estão colocando aterros em uma área bem vizinha ao rio, que isso pode ter consequências trágicas para o meio ambiente lá daquela região. Quarta-feira. A deputada Áurea Ribeiro usou a tribuna para falar sobre os cuidados com as gestantes e os partos humanizados, citando algumas iniciativas do seu mandato para melhorar o atendimento às gestantes no estado de Sergipe. Tenho trabalhado em projetos que visam melhorar o atendimento às gestantes. Em Sergipe, destaco três iniciativas que tramitam nesta casa. Projeto de lei 493 de 2023, que garante direitos das gestantes ou parturientes, surdas ou com deficiências auditivas, para que sejam acompanhadas por um intérprete ou tradutor de libras. O projeto de lei 2008-2024, que institui programas de treinamentos em comunicação humanizada para os profissionais que atuam no pré-natal e no parto. O projeto de lei 76-2024, que torna obrigatória a realização de testes sorológicos para o diagnóstico de HTL-V1 e HTL-V2 em gestantes. Já no grande expediente, o deputado Marcos Oliveira falou da visita que fez ao Departamento de Estradas e Rodagens, o DER, quando tratou do projeto básico para a colocação das telas de proteção na ponte do rio Vazabarris, também conhecida como Ponte da Morte. O governador deu o sinal positivo para que se faça o projeto básico daquela obra da ponte do Vazabarris, das telas de proteção. E a gente aqui também está podendo contribuir e colaborar, quem quer, quem quiser colaborar, através das emendas do orçamento, na ação de infraestrutura de pontes, porque obviamente precisa-se fazer um estudo, o peso, o que é que vai ser utilizado, qual material. E a gente ouviu esse compromisso da diretoria com o aceno positivo do governador. Espero que ele venha público dizer da necessidade da gente fazer aquela obra de colocar as telas de proteção na ponte do Vazabarris. Quinta-feira. A sessão foi mais curta devido à previsão de pauta de votação. Mesmo assim, o deputado Neto Batalha utilizou a tribuna e registrou o seu retorno à Casa do Povo, após temporada na Secretaria Especial de Articulação com os Municípios do Governo do Estado. Estamos voltando aqui à Casa do Povo, à Assembleia Legislativa, onde nos licenciamos para poder gerir uma parte importante do Governo do Estado, que foi a Secretaria Especial de Articulação com os Municípios, onde a gente pôde aproximar cada vez mais o Governo do Estado com toda a população, com todos os municípios em geral, onde fizemos grandes programas de governo, como o Sergipe aqui, onde aproxima a população dos municípios, onde oferta mais de 170 serviços, onde também o governador, dentro desse programa, acelera a Sergipe, um investimento de mais de 200 milhões para poder contemplar todos os municípios com obras e a gente poder ajudar nessa articulação, nesse elo. E foi uma parte bastante produtiva. E agora retorno à Casa do Povo, à Assembleia Legislativa, para que a gente possa dar andamento aos nossos projetos de leis, às nossas indicações e poder ajudar cada vez mais a população sergipana.